Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida de Brasília, direto aqui dos nossos estúdios, mais um Frente a Frente e nesse dia que foi bastante movimentado por aqui, o Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo do presidente Michel Temer, mas fez pelo menos 23 ressalvas no projeto. Nós vamos tratar desse assunto hoje aqui com o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, que é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui, muito bem-vindo à Rede Vida. Obrigado, Denise. É uma satisfação já estar com você, com os nossos amigos. Realmente uma semana movimentadíssima e nós temos esse assunto que foi muito importante, um dos assuntos do dia e foi essa aprovação com ressalvas das contas do presidente Temer pelo TCU. É verdade, né? E Zé Maria, mais um Frente a Frente num dia que teve muita coisa nos bastidores também, né? É muito. E a grande novidade é a volta de Denise Ottenburg aqui para a bancada do Frente a Frente. Estava fazendo falta, Denise, seja bem-vinda. Eu estava de férias. Pois é, Denise teve umas férias merecidas. Olha, você pode e deve participar aqui do Frente a Frente, mandando um WhatsApp com a sua pergunta, observação, para o 1799-647-3337. Eu vou repetir aqui o WhatsApp do Frente a Frente. 1799-647-3337. Olha, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, muito ligado a causas verdes, né? Tanto que ele fundou o Podemos Verde de São Paulo. Está no segundo mandato, portanto, já tem uma experiência parlamentar e participa das articulações daqui do Congresso Nacional. Deputado, é um momento muito tenso da política. A gente vê a tensão, inclusive agora, no ato de sobrevivência do político, que é a reeleição. O senhor acha que isso pode contaminar toda a bancada, todas as denúncias, as investigações? A gente vê que, na terça-feira, a senadora Glaise Hoffman será julgada no Supremo, na segunda turma do Supremo. O deputado Nelson Mayer foi condenado, o primeiro condenado no Mensalão. Como é que o senhor vê essa retomada e essa tentativa de reeleição agora nessa fase? Olha, o momento que nós estamos vivendo é um momento absolutamente importante. É a curva da história. E, naturalmente, quando nós fazemos, vivemos uma transição como essa, não existe como fazer uma transição sem dor, uma transição sem preço, sem custo. A sociedade está com muita justiça, com muita razão de ser. Ela está absolutamente desapontada, decepcionada com a política e com os políticos. Mas essa transição é de onde para onde? Essa transição é do país que nós somos para a nação que nós seremos. Porque o que nós estamos vivendo hoje, na medida que nós estamos investigando, estamos apurando enquanto Estado, apurando, investigando as denúncias que se constata que, durante séculos, o Brasil manteve debaixo dos tapetes, debaixo da mesa, nos bastidores, um esquema de corrupção secular, um esquema de corrupção que chegou longe, seus tentáculos se estenderam em todas as áreas. Imagina você, a gente está falando aqui, Denise, de gente roubando merenda de criança. Está certo? O ponto que nós chegamos. Então, o que acontece? E em São Paulo, não é? Em São Paulo. Este momento que nós estamos vivendo, ele também é o resultado de que, de um Congresso Nacional, que elaborou um conjunto de leis, que aperfeiçoou os instrumentos legais. Por exemplo, o instrumento da delação premiada, que foi fundamental para que nós pudéssemos chegar ao nível que chegamos na Operação Lava Jato, e deu o diploma legal para que o Ministério Público, para que a Polícia Federal e o Judiciário pudessem fazer o seu papel. Agora, essa é uma transição, como eu disse, é um momento difícil, é um momento doloroso, mas, para mim, Zé Maria e Denise, que tenho dois filhos e que tenho duas netinhas, minha neta primogênita tem 10 anos, a caçula tem 2 anos, a senhorita Lívia e a senhorita Lorena, para mim, é um motivo a mais de ter esperança nesse país. Então, nós vamos fazer a transição. A lei, é lógico, os instrumentos, os dispositivos, eles estão sendo maturados. Nós estamos amadurecendo enquanto sociedade. E nós estamos, exatamente nesse momento, na Câmara dos Deputados, através da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, fazendo um trabalho de prevenção, ali, através da nossa comissão, de prevenção à corrupção e de prevenção à ineficiência na gestão da aplicação dos recursos públicos. Como assim? O que é possível fazer? Porque o que a gente percebe é que essa transparência nos gastos não é ainda de conhecimento geral do eleitor, do contribuinte. As pessoas, às vezes, vão na internet tentar saber onde que a Câmara, o Senado, ou o próprio governo, gastam os recursos públicos e a pessoa não consegue, porque se não for iniciado, ali não acha. Como é que faz? Como tornar isso mais transparente, mais acessível à população? Denise, como eu disse há pouco, a sociedade, com muita razão de ser, ela está absolutamente esgotada em relação aos políticos e à política. Existe saída para isso? Há, nessa estrada, algum ponto onde é possível que haja uma reconciliação da sociedade com os seus representantes? Eu acredito que sim. Acredito que, feita essa transição, nós vamos ter, inclusive, uma sociedade com um novo padrão ético, um novo padrão moral. Porque o que é a casa do povo? O que são as casas legislativas, se não o espelho da própria sociedade? Quando eu disse há pouco sobre a condição de nós... Olha que a sociedade vai ficar ofendida com essa comparação. Pois é. A coisa ali está feia. Mas, Zé Maria, a sociedade se ofende. Se ofende por quê? Porque ela não suporta olhar no próprio espelho e ver a sua imagem e semelhança refletida na casa dos representantes. Agora, o que é que a sociedade quer ver na casa dos representantes? O seu ideal, a sua imagem ideal, a sua projeção ideal. E eu acredito que, nesse processo de transição, que está nascendo uma nova sociedade. Na medida que nasce uma nova sociedade, como você colocou, mais interessada, que busca os seus direitos, que busca informações, que busca informações. Essa nova sociedade produz um novo político. Vai produzir uma nova política. A minha esperança está aí. Eu acredito muito. Por isso, nós estamos atuando, esse ano, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Não apenas no controle, na punição, na investigação, na apuração, mas na prevenção. Estamos chamando a sociedade civil para dentro da comissão, como a Transparência Brasil, a Transparência Internacional e outras organizações, como a Organização da Transparência nas Contas Públicas, chamando para dentro da comissão, desenvolvendo seminários, recebendo a contribuição dessas organizações de controle social e procurando, enquanto comissão, propor que novos instrumentos de fiscalização e controle, como, por exemplo, o portal de denúncias que nós estamos inaugurando agora, na última semana de junho, que é atrelado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e também um portal onde nós estaremos divulgando as boas iniciativas, aquilo que de positivo tem acontecido no país. A pergunta da Denise, deputada, é muito interessante. Ela se refere à transparência. É uma lei. O órgão público é obrigado a publicar tudo o que ele gasta, inclusive salários dos seus funcionários. Mas essa transparência, ela é ali meio encoberta com dificuldades técnicas, né? Era bom começar logo pela Câmara dos Deputados, não, que tem um orçamento muito grande. O senhor sabe quanto é o orçamento da Câmara? A Câmara dos Deputados já está fazendo a sua lição de casa. O senhor acha que... Não é o ideal, não é o adequado, mas ela está fazendo a sua lição de casa. Recentemente, a Câmara chamou a sociedade civil, criou dentro dela um laboratório hacker, convidou a sociedade, através dessa turma que domina a tecnologia... Eles ficaram lá uma semana. Exatamente. Ficaram uma semana lá. Para oferecer reflexões à Câmara e ajudar a pensar soluções, especialmente no sentido de facilitar os acessos à sociedade, à população em relação à transparência. Então, a Câmara está fazendo a sua lição de casa. Não é o ideal, não é o adequado, mas nós estamos evoluindo. E agora, nós estamos, inclusive, propondo, através da comissão, que haja uma uniformidade nos diários oficiais. Porque, por exemplo, as ferramentas de tecnologia, que são utilizadas muitas vezes para acompanhar os diários oficiais, conseguem ler partes de diários e têm dificuldades em outras. Então, nós estamos propondo que haja uma uniformidade, de forma a facilitar que as organizações de controle social possam mais facilmente fazer a leitura e o acompanhamento. E tem algum convênio, algum contato com essas instituições já tradicionais nisso? Por exemplo, tem o portal Contas Abertas, tem o Transparência Brasil. Tem algum engajamento já da comissão com esses grupos? Nós temos feito reuniões sistemáticas. Esses grupos estão contribuindo com a comissão, com as suas considerações, as suas sugestões, com as suas demandas também. E, por sua vez, a comissão tem procurado saber quais são os pontos críticos. Os nós que têm dificultado a estas organizações de controle social terem efetividade e rapidez, eficiência na busca dos dados que elas precisam. E nós estamos fazendo a intermediação dessas organizações junto ao Poder Executivo e outros órgãos do governo. Deputado, já a primeira pergunta aqui é do Flávio, de São Paulo. Obrigado. Flávio, ele diz o seguinte. Boa noite, temos escutado de diversos políticos sobre mudanças, transição, virada histórica e tal. Mas estes políticos estão no poder há muito tempo, que nos faz acreditar que as intenções não são verdadeiras. E ele não deixa de ter razão, porque ali na Câmara dos Deputados tem muitos mandatos, o senhor tem dois mandatos e ainda é considerado um novo. O senhor, o Flávio, não é? É, o Flávio. Flávio, você tem muita razão em tudo que você fala. Agora, uma coisa é o discurso do está mudando, é o discurso da nova política, que nós estamos ouvindo há muito tempo. E, na verdade, a sociedade tem uma expectativa no novo, não é? O que é novo? O que pode ser considerado novo? Novo é aquele político que consegue chegar num momento importante como esse do Brasil, estando livre de suspeições, de denúncias, de acusações. Novo é você ter dentro do modelo político aquele mandato que é representativo, que foi investido pela sociedade, o mandato que a sociedade investiu este parlamentar, ou este político, este líder político, e que consegue romper, momento como esse, essas dificuldades, essa crise, que é ética muito mais do que econômica, que é moral muito mais do que social, e consegue estar ileso. Aquilo que, na verdade, deveria ser obrigação, obrigação, que é caráter, deveria ser nato de toda biografia política, nesse momento ela se torna virtuoso, é uma condição virtuosa. Agora, nós estamos num momento em que o discurso do novo, o discurso da nova política, ele está dando lugar a que há uma sociedade que faz a mudança pela sua própria consciência política. Hoje, onde eu vou? No posto de gasolina, na minha cidade, se discute política ali. Na feira se discute política ali, na padaria se discute política, absolutamente positivo. Tem mais uma pergunta aqui, deputado Henrique Venanjo de São Paulo, ele dizendo que boa noite, a não investigação do presidente foi apoiada na Câmara dos Deputados, para não enfraquecer ainda mais a economia do país? Não só isso, o Henrique, não é? É, Henrique. Henrique. Henrique Venanjo de São Paulo. Henrique Venanjo. O presidente Temer, ele sofreu duas denúncias, que foram apreciadas na Câmara dos Deputados no último ano. E eu entendo que nenhuma denúncia deve deixar de ser apurada. Assim como entendo também que ninguém está acima da lei, acima da justiça. Nós não podemos ter, em nenhuma hipótese, no Estado Democrático de Direito, esta ou aquela predileção. Acontece que a denúncia, a decisão da Câmara dos Deputados foi no sentido de que a apuração dessa denúncia fosse adiada para o fim do mandato do presidente Temer. Ela não foi engavetada, ela não foi arquivada, a apuração foi adiada. Por quê? Naquele momento havia uma conjuntura, que não é apenas econômica, nós precisamos considerar que nós temos hoje no Brasil 14 milhões de desempregados. Nós temos uma questão social. Nós, ao final do mandato da presidente Dilma, estávamos com 12 milhões de brasileiros, de trabalhadores desempregados. Chegamos a 14. Em abril do ano passado, nós recuamos para 13 milhões de desempregados. A única maneira de nós deixarmos esse ambiente de crise no retrovisor da história realmente é permitir que os investimentos cheguem. Mas não é uma incoerência, não, do seu discurso inicial, de que tudo tem que ser investigado? Não, tem que ser investigado. Agora, naquele momento, nós precisávamos considerar o seguinte. Sem investimento, nós não temos recuperação social e aí, em recuperação econômica, nós não temos um contorno, nós não temos uma volta na curva social. Eu acho que uma investigação assim atrapalharia a economia. Nós tínhamos recentemente visto o impeachment de uma presidente da República. Nós teríamos três presidentes em menos de um ano. Nós teríamos cinco presidentes da República em quatro anos. Havia um ambiente, naquele momento, muito frágil de retomada da economia, de fundamentos econômicos. E nós tínhamos toda uma questão social envolvida. Então, naquele momento, a decisão da Câmara não foi a não apuração, a não investigação. Foi apenas de que o presidente Temer será investigado, daqui a pouco, menos de seis meses, sem foro privilegiado, em primeira instância. E se até lá, Sérgio Moro não sair da Lava Jato, do comando da Lava Jato, provavelmente... É ele que vai cuidar dessa... O que vai acontecer em janeiro, quando termina, no dia 1º de janeiro, termina o mandato do presidente Michel Temer. Ora, nós estamos aqui hoje, no Frente a Frente, falando de política. Política é que cuida da sua vida, é que define a sua escola, o seu trabalho e a sua vida. Por isso, falamos aqui diretamente dos estúdios da Rede Vida, daqui de Brasília, sempre às quartas-feiras. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e depois voltamos com o deputado Roberto de Lucena, que é o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Só um pouquinho e voltamos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.